Porquê é que eu usei o prometo? Porque o prometo é um verbo altamente responsabilizador. Quando eu digo, imaginemos, como é que se chama? Olenca. Olenca. Ah, escolhi um nome peculiar. Olenca, imaginemos que hoje era o aniversário da Olenca. E a Olenca dizia, pá, Pedro, se pudesse ir à minha festa a seguir e tal. E eu dizia, vou, vou, Olenca, vou. A Olenca ficava a pensar, cá não vai, de certeza, está a dizer só para eu ficar contente. Mas se eu disser, prometo que vou, ele vai, não, ele vai. Ele vai. Porquê? Porquê é que nós temos esta necessidade do prometo? Porque o prometo acaba por nos comprometer mais. Comprometo-os mais. Quando eu digo prometo qualquer coisa, eu estou a colocar-me numa situação de maior responsabilidade. E depois de casar, o prometo com verbos que à partida não são prometíveis. Ninguém promete pagar, ninguém promete perder, ninguém promete amar. Mas porquê é que eu usei o prometo? Precisamente para criar essa oposição entre algo.